Todo mundo junto! Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Não me deixa em paz Não me deixa em paz Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Hoje eu tô preparado pra encontrar com ela Hoje eu tô preparado pra curtir com ela Não sei me divertir sem tá junto dela Se me perco por aí a culpa é dela A culpa é dela porque ela é boa demais Tá sempre junto comigo e comigo sabe o que faz Se eu tô andando e tropicando na estrada Pode crer que tá comigo eu não largo esta marvada A marvada da cachaça não me deixa em paz Não me deixa em paz Não me deixa em paz Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Não me deixa em paz Não me deixa em paz Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Hoje eu tô preparado pra encontrar com ela Hoje eu tô preparado pra curtir com ela Não sei me divertir sem tá junto dela Se me perco por aí a culpa é dela A culpa é dela porque ela é boa demais Tá sempre junto comigo e comigo sabe o que faz Se eu tô andando e tropicando na estrada Pode crer que tá comigo eu não largo esta marvada A marvada da cachaça não me deixa em paz Não me deixa em paz Não me deixa em paz Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Não me deixa em paz Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Não me deixa em paz Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás